Próxima música do nosso EP, Grubo Organizado, Pou Pou, Teitei, curta o som, divirtas, Net Dance canta com a gente, som, som. Hoje esse baile tá esquema bang bang, cada mina é um tiro, cada bunda é um tanque. É tanto tiro que eu nem sei. É agora que a bunda bate, é? Se é Pou Pou Pou, se é Teitei, se é Pou Pou, se é Teitei, se é Pou Pou, se é Teitei, se é Pou Pou, se é Teitei, tanto tiro de bumbum, olha só o que você fez. Hoje esse baile tá esquema bug bug Hoje esse baile tá esquema bug bug Cada mina é um tiro, cada bunda é um tag Cada mina é um tiro, cada bunda é um tag Hoje esse baile tá esquema bug bug Hoje esse baile tá esquema bug bug Cada mina é um tiro, cada bunda é um tag Cada mina é um tiro, cada bunda é um tag É tanto tiro que eu nem sei É agora que a bunda bate, né? Se é bom, 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 se é tei, tei, tei Se é bom, 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 se é tei, tei, tei Se é bom, 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 se é tei, tei, tei Tanto tiro de bumbum, olha só o que você fez Se é bom, 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 se é tei, tei, tei Se é bom, 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 se é tei, tei, tei Se é bom, 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 se é tei, tei, tei Tanto tiro de bumbum, olha só o que você fez Legenda Adriana Zanotto